Olá, hoje eu estou aqui só para desejar um maravilhoso ano para você, que seja o ano que você merece, o ano que sua família merece e que você lembre que esse ano vai ter muita coisa boa, tem muita coisa que você pode fazer de novo, muita coisa que você pode criar, muita coisa que você pode desenvolver e lembrar que o que nós passamos esse ano passado não foi um ano ruim, foi um ano de força, de desenvolvimento, de crescimento, de experiência, de conhecimento, quanto conhecimento você adquiriu, quanta força você não adquiriu esse ano, utilize tudo isso para o próximo ano. Então, eu espero que você invista em você, invista no seu conhecimento pessoal, na sua saúde, na tua família, para que esse ano seja o ano que você e sua família tanto merece.